Vamos começar mais um vídeo aqui, hoje eu vim com uma ideia de uma make pro dia a dia aí, pra gente fazer nessa época de quarentena. Eu vi esse vídeo, gente, no canal da Mi, do Maria Veidosa, que é minha amiga, vou deixar o link dela aqui pra vocês conferirem a opção dela também, os produtos que ela usou. E é uma make, gente, pra gente fazer sim quando a gente tá em casa, pra gente se sentir mais bonita, pra gente se sentir melhor, que a gente sabe que tá numa fase difícil de ter que ficar muito em casa e a gente acaba ficando em casa daquele jeito, largada, né? Mas a gente tem que se cuidar em casa, levantar autoestima e uma das formas, gente, da gente se sentir bonita é fazendo uma maquiagem aí, se cuidando, tendo esses momentos de cuidado com a gente. Então hoje eu vou fazer uma make dia a dia mesmo, que eu tô usando bastante aqui, tem dia que eu acordo e já faço pra me sentir bem mesmo em casa. Eu espero que vocês gostem e também aproveitem as dicas de produtos. Então, se você já gostou dessa ideia, quer ver como eu fiz essa make, já deixa seu like, se inscreve aqui porque vai ter muita dica aí, sempre aqui no canal e bora conferir. Eu já fiz toda a preparação de pele da minha rotina diurna e eu vou deixar o link do vídeo aqui que eu mostro os produtos que eu uso, eu vou mudando e tal, então uma forma de vocês acompanharem os produtos que eu tô usando é me seguir lá no Insta, que é arroba blog da Tati, vou deixar aqui, e lá eu vou mostrando os produtos que eu tô usando conforme eu vou trocando, tá? Mas eu vou começar, gente, usando esse produtinho aqui da Bruna Tavares, que é o BT Glotion, é um iluminador. Eu pego o que tá na tampa aqui, ele é um hidratante e também ele vai deixar a pele mais iluminada. Eu gosto desse efeito porque deixa a pele bonita, sabe? Dá aquele glow de parece que a gente tem a pele assim, sabe? Então eu gosto bastante de aplicar, eu aplico com as mãos mesmo e eu aplico por todo o rosto. Eu gosto muito desse iluminador de hélio porque ele hidrata, tem um cheirinho delicioso e deixa a pele bem macia e bonito. Então, ó, vocês vão ver que ele dá um glow, mas dá um glow assim, discreto, um glow de pele saudável, sabe? Então por isso que eu gosto de aplicar ele antes aí, principalmente porque vai ser uma pele mais leve, tá? Então eu gosto desse efeito aqui, ó. Tá vendo, gente? Ele dá um glow, mas dá um glow. De nascer assim, sabe? Então aplico ele, espero um pouquinho pra absorver esse produto pra ficar melhor aí na pele. E aí eu volto e ele fica assim, ó, na pele. Dá uma impressão de bem brilhante, mas como eu vou passar os produtos por cima, não tem problema. Aí eu gosto de usar esse corretivo aqui da Ruby Rose, que é o Coral, que é a cor 4. Ele ajuda a neutralizar a olheira e também, gente, ele ilumina, ajuda a iluminar. O meu está acabando, que está até ruim de sair aqui, mas eu vou usar bem pouquinho, só pra dar uma iluminadinha aqui mesmo, ó. Aqui assim e aqui assim. E aí eu venho com a esponjinha e espalho isso. Eu gosto de espalhar aqui assim, ó, pra dar uma corrigida também aqui. E já passo um pouquinho na pálpebra também, ó. Assim, tá? Desse jeito. E desse lado aqui também, ó. Sempre puxando na pálpebra já pra dar uma... Uma neutralizado aqui e igualar. E com o restinho eu puxo aqui no nariz assim. Como é uma maquiagem dia a dia, gente, eu não vou aplicar base, tá? Eu só uso um corretivo. Hoje eu vou usar esse corretivo aqui, ó. Vegano da... De Zela, tá? Esse daqui é na cor 5. Ele é mais ou menos o tom da minha pele já. Então eu vou aplicar ele aqui, ó. Nessa área aqui só. E o restinho eu espalho no rosto. Mas eu não vou... Aplicar no rosto todo, tá? Então eu aplico aqui assim, ó. Só pra corrigir mesmo. Nesses lugares. Que é onde eu tenho as manchinhas que eu gosto de tampar mais, sabe? Já trago um restinho aqui pro nariz. Assim. Espalho aqui também. Eu no dia a dia, muito difícil eu aplicar uma base mesmo. Eu gosto de fazer só assim. Principalmente, gente, porque é uma make de quarentena. Então, acaba ficando mais em casa mesmo. Mas é uma coisa que eu uso normalmente aí. Até quando eu preciso sair rapidinho, fora de quarentena, tudo. É o que eu uso, tá? Então eu faço assim, ó. Dessa forma, tá vendo? Só dou uma corrigida nisso mesmo. Aí o que eu vou fazer, gente? Vou aplicar um pó. De pó eu vou usar esse daqui da Boca Rosa. Esse daqui é na cor 1. Um mármore. Eu uso ele mesmo pra selar esse corretivo, tá? Vocês vão ver aí como que eu vou fazer. Então, eu pego ele com a esponjinha aqui, ó. E aplico aqui, ó. Nesse lugar que eu apliquei o corretivo. Pra selar. Isso. Aplico um pouquinho aqui no nariz também, ó. Nessas áreas assim, eu aplico dessa forma. E depois eu pego só uma batidinha com um pincel maior. Pego assim na tampa. Faço aqui. E aí, gente, eu só, ó. Faço assim. Pra dar uma modificada no rosto todo. Mas sem aplicar muito pó. Principalmente que nessa época minha pele fica um pouco mais seca. Então eu gosto de fazer desse jeito aqui, tá? Não gosto de ficar passando muito pó, não, no meu dia a dia. Principalmente nessa época que tá mais friozinho, tá? Aí eu vou pegar um contorno. O contorno eu vou usar esse pó compacto aqui, da Mahave. É o pó 5 pra pele morena. E eu pego um pincel assim. Dou uma batidinha bem de leve. E faço um contorno bem leve aqui, ó. Espalhando bem ele. Só pra voltar aquela sombra do rosto, tá vendo? Com o restinho eu puxo aqui pras laterais, ó. Sem pegar muito produto, tá, gente? Aplico. Espalho. Puxo aqui também. Se eu acho que eu quero mais um pouquinho, escurecer mais um pouquinho, eu venho aqui e faço assim. Vou fazendo devagar pra não ficar marcadão, sabe? Porque não é a minha intenção. Faz assim, vejo se eu quero mais. Vai fazendo devagar assim, tá? Pega a pontinha. Só dou a sombra dele aqui, ó. Tá vendo? E assim de contorno, tá? Porque eu não quero deixar nada muito marcado, não. Agora, vamos pra parte de blush. Blush eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da Ruby Rose, que é a Blush Bloss. Vou pegar um blush aqui. Esse daqui, ó, que é um coralzinho que eu gosto bastante. Essa paleta é bem pigmentada, então precisa tomar cuidado. E aí, aquele sorrisinho falso que a gente dá, ó, pra passar aqui. Ó. Gosto também, gente, de aplicar um pouquinho aqui só pra dar uma... Parecendo que eu tomei sol, sabe? Ó. Assim, tá? De iluminador, eu não gosto de passar muito, não, mas eu vou pegar esse primeiro aqui. E eu gosto de aplicar aqui, em cima dos lábios. E um pouquinho aqui, ó. Desse jeito. Ó. Só suave, gente, porque eu não quero nada muito brilhantão, não. E agora, vamos o quê? Corrigir a sobrancelha. Pra corrigir a sobrancelha, eu vou usar essa lapiseira aqui, ó, retrátil, chanfrada, da Vegas. Na verdade, gente, eu só dou uma corrigidinha, porque a minha tem micro, mas ela tá com algumas falinhas. Principalmente aqui no fim, ó, que eu quase nem tenho pelo. Então, eu arrumo ela aqui. Arrumo desse lado aqui também. Só as falinhas mesmo. Ó. Sem fazer nada muito marcadão. E eu uso pra pentear esse produtinho aqui da Louis Ance, da Mega Charmosa. Tá? Esse daqui é na cor 3, que é aquele, tipo, um rímel de sobrancelha. Só que, como ele é escuro, eu faço o quê? Eu tiro bem o excesso. E penteio aqui, assim, ó. Bem de leve, gente. Ó. Assim, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pra parte do olho. No olho, eu não faço muita coisa, não. Vou usar o mesmo pó compacto aqui da Mahave, que eu usei de contorno. Pego um pouquinho, só aplico na pálpebra aqui, ó. Pra dar um fundinho. Não faço nada demais, gente. Porque é uma coisa pra ficar em casa, pra gente se sentir bem. Ou se precisa sair rapidinho. Então, não faço nada muito marcado. Aplico ele aqui. Sem fazer nada muito power, tá? Só assim mesmo. Ó. E, se vocês quiserem iluminar um pouquinho abaixo da sobrancelha, eu uso o iluminador que a gente aplicou aqui. Você pega um pouquinho dele e só aplica aqui, assim, ó. Pra dar aquele iluminadinho aqui, tá vendo? Se quiser, também no comecinho do olho. Fica do gosto de vocês. Eu gosto de fazer assim. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Vou aplicar se quiser. Pode fazer um delineado mais fininho. Eu não vou fazer, não. Porque eu confesso que em casa eu prefiro ficar assim. Também acabo não aplicando lápis, tá? Aplico máscara. Vou usar a BT Glam Lash da coleção Red Rose e da Bruna Tavares, tá? E aplico várias camadinhas dela. Pra ficar com o cílio bem bonitinho e arrumado aqui, tá? Então, eu vou lá aplicar, gente. E volto aqui pra mostrar pra vocês. E aí, gente, a make fica desse jeito aqui. Se quiser, pode passar o batom. Eu vou aplicar esse batom aqui, que eu gosto. O Queen. Ele é da Fashion Mimi, da loja mais vaidosa. É, gente. Batom é aquele negócio. Às vezes eu não passo nada. Às vezes eu passo lip tint. Mas eu gosto bastante de usar um batom mais nude. Ó, esse daqui, ele tem bem a corzinha, assim, mais da minha boca, sabe? Por isso que eu gosto dele pra usar assim, ó. Então, eu aplico ele aqui. Ele tem uns brilhinhos. Ele fica um nude. Mas mais discretinho, tá vendo? E essa daqui, gente, foi a make aí. Pra dar, gente, dar aquela animada na quarentena. Ficar bonita aí. Sente bonito em casa. Então, me conta aí o que vocês acharam. Me conta o que vocês estão usando aí nessa quarentena. Se vocês estão se cuidando. Fazendo uma make, assim, basiquinha pra ficar em casa. Se você gostou desse tema, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E um super beijo. Até o próximo vídeo.